Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Jirax World, galera. Onde estamos jogando aqui o sistema do City Skyline de dinossauro, basicamente seria isso galera. Ah, mas metralha, não tem nada a ver, no City Skyline você constrói cidade, aí é um parque de dinossauros. Sim, mas é um parque temático, onde a função é a mesma situação. Como assim metralha? Você tem que colocar os dinossauros, tem que colocar o sistema de lucro. Sim, temos que ter um lucro no parque, senão não funciona. E temos que ter um gerenciamento como uma cidade, cara. E aqui dá muito mais despesas. Bom, o nosso último vídeo, a gente incubou esse amiguinho aqui. Cadê ele, cara? Vamos ver. Cadê ele? Ah, tá aqui ó. Vamos ver aqui ó. Esse daqui ó, Estrutiomino. Mino? Mimo? Ah mano, o nome é diferente, cara. Vocês sabem que o tio metal é para falar o nome de dinossauro. É uma beleza. Esse daqui foi um que a gente acabou colocando aí no parque, tá? Chamou um pouco da atenção. Mas, um dinossauro não é tudo. Precisamos incubar mais. Então, hoje nós vamos incubar um Triceratops, né? Com um genoma de pelo menos 50%. Esse aqui está com 56% do genoma dele. Então, será viável para a gente, tá? Alguns dos outros dinossauros, a gente precisa de um genoma maior, né? Não tem nem como modificar aqui. Bom, incubar esse daqui vai me custar 230 dólares, mas vamos aproveitar que a gente tem dinheiro. Já vamos mandar uma expedição, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Construa, conecte e forneça energia para hotel. Eu vou aceitar todos os contratos, galera. Porque quanto mais contratos, se você construir ciência. Objetivo. Construa, conecte e forneça energia para hotel. Sim, então, no caso, seria mais 100 mil. Uh, a gente pode recusar, cara. Não, vamos aceitar aqui também. Ó, eles estão aqui, ó, indo atrás. Eles estão aqui na China, conseguiram, tá? Agora, a gente precisa... Vamos ver aqui o que a gente tem. Bom, aqui, ó. Nenhum DNA de dinossauros sendo extraído aqui. No caso, isso aqui é um pedaço de prata, né? A gente pode estar vendendo por 120 mil. E aqui, galera, dá uma olhada aqui. Qualidade alta, né? No caso, e tem a qualidade altíssima. Genoma. E o... e o... como é que é? E o anion... Iangossauro. No caso, ele parece bem com o estego, é isso? Sei lá. Ele parece com o estego. Uma mistura de estego com outro dinossauro. Mas depois a gente vai ver. Esse aqui a gente vai extrair o DNA dele. E esse daqui a gente vai vender. Logicamente que tudo é em prol da ciência. Mas precisamos de dinheiro também para manter o parque. Conseguimos mais algum local aqui de extração. Aqui foi o item que a gente encontrou. A prata. E vamos aqui no mapa da expedição. Onde nós vamos... Aqui, deixa eu ver. Aqui a gente vai encontrar carnívoro. Ceratossauro. No caso, são 90 mil para a gente estar indo aqui nesse ceratossauro. Podemos também estar liberando aqui alguns outros herbívoros. Mas vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar com herbívoros, né? Vamos começar com... Eu acho que eu vou atrás desses aqui. O que a gente achar, galera? Aqui, tem bastante... Espécie com... No caso, a gente pode encontrar. Triceratops. Edmontossauro. Estrutiomimo. No caso, é aquele que a gente conseguiu. Então, vamos mandar a nossa expedição para cá. E agora, vamos terminar aqui o Triceratops. Aqui, no caso, é o que a gente precisa. Vamos incubar. Podemos modificar a espécie. Vamos ver se a gente consegue dar uma modificada aqui. O que a gente consegue modificar dele? O gênero básico dele é isso daqui. E vamos ver o que a gente consegue. No caso, o ataque dele melhora, a avaliação melhora. E, no caso, cai por 56%. Eu vou estar mudando aqui, cara. Demos uma modificada nele, mas não foi grande coisa. E vamos incubar o ovo. 240 mil para incubar este ovo, cara. Lembrando que as falhas podem acontecer. Sim, podemos perder o ovo. Perder o dinheiro, perder tudo. Cara, imagine. 240 mil perder essa grana. Logicamente que, de inicial, você não vai perder nada. A gente vai conseguir... Está conseguindo fazer essa primeira incubação de cada dinossauro. Mas, depois que fizer a primeira, cara, já era. Aí, começa a dar falha. Você começa a perder dinheiro. Agora, vamos liberar... O dinoss... O Triceratops. Dá uma olhada nesse Triceratops, velho. Top mesmo, hein? Topzera, hein? Sim. Caraca. Bom, galera. Voltei aqui, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que vai ser. Não, com certeza, né? Não vai ter. Construa um posto de guarda florestal operacional. Incube e libere um Triceratops com 70% de genoma. Pesquise no Centro de Pesquisa Parasita do Ancilostomiasi, cara. Bom, tem uns negócios ali para a gente ver lá. Ô, louco, cara. O nosso lucro aqui está caindo, hein, velho? A gente tem que aumentar esse lucro aí, cara. E esse lucro aumentará conforme você vai liberando os dinossauros, mano. Sim. Tem mais um personagem novo que a gente liberou. No caso é o Dr. Raymond ali. Ele é o Dr. não sei das quantas. Temos esse cara aqui também. Conseguimos alguns fósseis. Cocôzinho ali de dinossauro. Não serve para nada. Podemos vender. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Triceratops, quantos? Ah, mano. Isso aqui é 50%. Vou vender. Esse aqui é 70%. Vou estar extraindo porque a gente sempre precisa desses bichos aqui com uma qualidade alta no genoma dele. Opa. Vamos ver aqui. Fósseis, prata e o cocôzinho, no caso, aqui embaixo aqui. Ó. E no caso aqui, ó. São fés de animais fosficadas, né? No caso, um fóssil de um cocô ali. Bom, agora... Agora precisamos aumentar o nosso lucro, né? Construa um posto de guarda florestal operacional. No caso, a gente vai precisar construir agora para estar em cube e libera um triceratops com 70% do genoma, cara. Isso daqui, no caso, é um laboratório de criação, né? Deixa eu colocar... Isso daqui é 150 mil, cara. Muito caro esses negócios aqui de alimentação, mano. Mas fazer o quê? A gente vai precisar estar liberando vários outros tipos de itens aqui, né? Vamos lá. O centro de guarda florestal. São 400 mil que a gente vai precisar. Tá colocando uma aqui. Por quê, velho? Porque eu centro... E aí, cara? Vai ficar difícil aí, hein? Restrição de terreno, mano. Restrição de terreno, cara. Eu precisaria estar construindo o mais perto possível aqui de algum lugar, onde tem energia, mano. É, restrição de terreno também, velho. Aqui não vai dar. É, eu vou ter que construir aqui, ó. E aqui não vai ser muito legal, mano. Porque aqui vai ficar sem energia. Deixa eu ir mais para a lateral. Não dá. Vamos colocar aqui, então, ó. Colocar aqui, ó, galera. Não tem muito o que fazer. Vamos ligar uma estrada aqui. Pronto. Já ligamos a estrada. E agora, incube um Triceratops 70, né? No caso, 70% do genoma. No caso, esse Triceratops, a gente não vai conseguir ter um genoma tão alto dele assim, ó. Vocês podem ver, ele está com 56%. Vamos ver se a gente consegue modificar ele. Não ia ser que tenha algum genoma aqui diferente, não. Ó, no caso, esse daqui... Ih, não vai subir nada, cara. Não vai subir nada. Viabilidade, no caso, seria... Viabilidade seria o progresso do genoma, tá? Então, no caso, quanto maior for a viabilidade, melhor o dinossauro, né? No caso aqui. E agora, a gente tem que aumentar isso daí. Mas, infelizmente, não temos o sistema. Pesquisa no centro de pesquisa parasitas da... Ancil... Hã? Como é que é? Ancilostomiase. O centro de pesquisa. Cadê o centro de pesquisa? Centro de expedição. Centro de pesquisa. Vamos ver aqui o que nós temos aqui que pesquisar. O centro de pesquisa permite que você melhore o parque de várias maneiras interessantes. Novas construções, melhorias e muito mais coisas estão à sua espera. Hum, bacana, cara. Vamos ver as pesquisas aqui que nós temos. Deixa eu ver aqui. Cercados disponíveis. No caso, isso aqui seria o cercado. Deixa eu ver aqui, ó. Esses cercados aqui são aqueles cercados elétricos, né? Que não deixam os dinos saírem. Só que pra mim tá colocando alguns carnívoros... Você tá ligado, né, mano? Pra colocar alguns carnívoros, o negócio fica complicado. Vamos ver com o tratamento médico. Ah, é aqui que a gente precisa. No caso... Ah, vamos pesquisar isso daqui que é o que a gente precisa estar pesquisando. Que no caso são as doenças... As doenças, no caso, presentes, né? No parque. O que que acontece nessas pesquisas? A partir do momento que você pesquisa ela, você começa a saber uma cura, o que que dá pra fazer, tá? Esses parasitas, como devem ser tratados e o que você pode conseguir de, no caso, cura através desses parasitas. Como assim? Você vai tirar, né, toda a célula, vai pesquisar o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Como se fosse aquele sistema de câncer, né? Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, tratamento antiparasitario, no caso, para ancilostomiase, nossa, ajustado para o sistema digestivo do dinossauro. No caso, a gente vai conseguir pegar esse sistema aqui no dardo, né? Vamos fazer um dardo para estar melhorando o sistema digestivo dos dinossauros. Através do próprio, no próprio sistema do dinossauro, entendeu? Deixa eu ver aqui, aqui temos outros sistemas aqui, no caso, nova pesquisa, novos genes. No caso, dá para a gente estar melhorando, cara. E agora, vamos pesquisar algumas coisas aqui. E esses genes aqui, galera, faz com que você consiga estar melhorando os genes dos dinossauros, tá? Deixa eu ver aqui. Eu não tenho equipe de pesquisa disponível aqui, cara. E aqui eles têm um sistema aqui de pesquisa bem bacana, mano. Construção, um item disponível, que no caso, seria as camisetas, né? A instalação para visitantes. A gente precisa instalar um negócio para visitantes, no caso, né? Vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Cara, tudo vai dinheiro, mano. Dá uma olhada aqui, tudo vai dinheiro. Então, por isso que eu falo para vocês, o negócio é dinossauro, cara. O negócio é meter dinossauro à vontade aí. Logicamente, cara, aqui tem um sisteminha aí que eu estava vendo. Os dinossauros não podem ser misturados. Carnívoro, corbívoro e tal. Eu, particularmente, acho que o jogo ainda tem muito que aprender ainda. Eu estou passando as minhas primeiras impressões, tá? O que dá para a gente estar melhorando, o que não dá. Vamos ver aqui o que a gente vai ter mais aqui. O gene já está quase sendo melhorado aqui. Você não tem equipe de pesquisa. Vamos ver o que a gente achou aqui. Gestão robusta. O DNA do lagarto vará no céu. Oi, meu nome é Isaac. Tenho ouvido coisas boas sobre você. Eu sou o chefe da divisão de entretenimento. De que adianta ter o maior espetáculo na Terra sem ninguém para ver? Não responda. É uma pergunta retórica. O que eu quero dizer é que precisamos atrair pessoas para os parques. Com certeza. Trazem calor humano para as instalações. Multidões trazem dinheiro, entusiasmos e oportunidades. Opa. O cara está certíssimo, mano. Quanto mais... Turistas adoram tirar fotos. É uma forma de provar para a família e os amigos que viram dinossauros de verdade. A divisão também precisa tirar fotos. Olha, galera. Lembra que eu tinha falado para você? O Ancilostomiase, no caso, seria uma doença do tipo um parasita que fica no intestino do bicho. Um verme determina... Olha, vamos lá. Nossa, Ancilostomiase é um tipo de parasita intestinal do grupo chamado nematodeus. O número de vermes determina os sintomas de infecção inicial. Entre eles, erupções cutâneas, dor abdominal e diarreia. A infecção pode se espalhar por dejetos ou fontes de alimentos contaminados, sendo a higiene e ação prevenente mais eficaz. No caso, a gente precisa deixar o parque limpo, com certeza. E também tem aquele sisteminha aí de eles estarem fazendo esse sistema de cagar para lá e para cá. Então, você está ligado, né, mano? Aí o bagulho fica louco. Eles começam a espalhar essa doença pelo parque inteiro, fazendo com que não somente um dinossauro fique ruim, mas todos acabem ficando ruins. Então, vamos lá. Agora, a gente tem que incubar um Triceratops, que no caso são as missões principais. Vamos ver aqui se a gente já consegue mandar mais uma expedição para a gente conseguir mais grana, mano. Aqui eles já foram? Já, já foram. Vamos atrás desse carnívoro aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Centro de pesquisa. A gente já pesquisou o que a gente precisava. Mas vamos pesquisar por mais itens, né? Pesquisa genética aqui. Vamos ver se a gente tem equipe de pesquisa. Ó, pesquisar. Vamos. Pode ser aplicado ao comossauro, dinossauro, e tal. Tá. Inserir esse gene criará dinossauros com pele cinza esverdeado, no caso, né? No caso, para mudar a pele dos dinossauros. E aí, vale a pena, cara? Ó, inserir esse gene aumenta atributos de defesa e resiliência. Resiliência. A propriedade do DNA do largato, anóis, largatos que regeneram caudas decepadas. Provem significativamente de generação saudável de tecidos. No caso, seria bom a gente estar colocando isso daqui no gênero. Por quê? Porque, basicamente, quando você corta um rabo de uma largatiço, o que acontece, galera? Ela não morre, né? Ele começa depois de um tempo, vai regenerando. Isso daqui seria bem interessante a gente estar colocando, né? Inserir esse gene aumenta atributos de longevidade e resiliência. O DNA do tubarão fornece resistência específica contra doenças, inclusive câncer. Que, no caso, seria também interessante. Porque os dinossauros têm um gene muito fraco para estar pegando doenças, né? Inserir esse gene aumenta atributos de ataque e defesa. Que, no caso, o DNA de cobras encoraja os instintos de ataque como a melhor defesa. Aí complica, né, mano? Mas vamos pesquisar esse daqui. Depois a gente vê outro. Depois a gente vai ver aqui também, no caso, né, para estar vendendo as camisetas. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo mais. Estamos com 1.178.000. Vamos ver qual dinossauro a gente consegue estar incubando aqui. No caso, esse daqui a gente não consegue incubar. É necessário 50% de genoma. Estamos com 48. Então a gente precisa de mais itens aqui para estar incubando ele. Esse daqui, será que a gente consegue modificar ele para chegar? Quantos por cento a gente precisa do Triceratops ali? 70% para incubar ele. Então vamos ver se a gente consegue modificar. Não, 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 não. Como é que cancela, cara? Não cancela, cara. Ah, mano, fiz merda, velho. Fiz merda, mano. Fazer o que, mano? Ah, já foi, né? Ó, mais itens aqui para a gente estar vendendo, né? No caso, a gente vai conseguir 80.000 com esse... Olha lá. E temos esse problema, cara. Ó, o ovo não foi, cara. Não foi, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Ó, qualidade baixíssima isso daqui, velho. Qualidade baixíssima. Eu vou vender os dois. Para a gente estar pegando e ir atrás de mais itens aí. Mais um local a gente achou aqui de escavação. E também mais o Rode, que no caso seria... Rode é um dos metais preciosos mais raros e valiosos que existe. Só que a gente não conseguiu muito dinheiro com ele, tá? Mano, conseguimos, né, mais um milhão aqui. Vamos mandar mais uma... O pessoal mais um pouco atrás de dinossauros aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de um carnívoro. Então, acho que aqui tem. Sim. Vamos ver se a gente consegue aqui o carnívoro. E vamos ver se a gente consegue modificar aqui o... Mano, vamos descartar esse ovo. Cara, puta que merda, velho. Desculpa aí pelo palavreado, mano. Mas a gente... Vamos modificar esse genoma. Vamos ver se a gente consegue colocar um genoma melhor. E tá aumentando ele aí, cara. A viabilidade do ovo, ele cai. Ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo modificar. Mano, não dá. Ainda a gente não consegue... Tá mantendo... Um triceratops. Olha lá, cai pra 57% de viabilidade. Olha lá. Não vai dar por enquanto, velho. Esse aqui tá com 78%, velho. Dá uma olhada nesse dinossauro. Então, a gente não vai cubar nada por enquanto. Porque precisamos estar conseguindo uma grana. E lembrando... Posto de guarda florestal. Vamos ver aqui. Equipe do guarda florestal. Adicionar tarefa. Vamos mandar ele reabastecer a comida aqui. Eles vão abastecer o alimentador. Porque se não, a fome dos bichos cai. Tá ligado? Dá uma olhada aqui, ó. Conforto, saúde. Tá tudo... Vagando, de boa. Cadê o outro? Cadê o trike, né, mano? Olha o trike aqui. Olha o trike aqui. O trike aqui também tá de boa. Não tem problema. Vamos ver a comida dele. A comida dele tá baixando. A água dele tá subindo. Renomear, câmera livre. Eu quero saber... Ocutar as estatísticas do dinossauro. Vamos ver. Eu queria saber como é que eu faço pra tá tirando a foto. Porque... A foto de Estudionando bebendo água. Vamos ver. Vamos ver se o pessoal dá pra tirar a foto. Tira a foto aí, cara. Eu quero ver como é que eles vão fazer pra tirar a foto, mano. Deixa eu ver aqui. Adicionar tarefa. Vamos ver aqui. Selecionar. Vamos ver. Ah, dá pra mim tirar a foto aqui, galera. Tá vendo? Eu tô de... Ó. Ó, galera. Eu tô aqui com o meu personagem aqui. O LB dá pra tirar a foto. Entendeu? Dá pra mim tirar a foto, ó. Só que daí eu preciso pegar uma foto aonde ele está bebendo água, cara. Como é que eu vou pegar uma foto dele bebendo água, né? Pra gente tá conseguindo aí o nosso... Vou esperar ele beber água. Ele vai beber água, esse palhaço? Cara, mas é muito bom esse jogo, velho. Vamos lá. Deixa... Opa, conseguimos mais itens aqui. Mais gene. Vamos ver. Ah, e sim. 48... 48%, velho. Vamos vender isso daqui? Também mais grana pra gente. No caso, isso aqui, ó. Vou extrair esse DNA e vou vender esse daqui, cara. Vamos ver o gene aqui que a gente conseguiu. Mais um novo local. E mais... Um gene aí pra gente tá colocando nos nossos dinos, né? E também mais um item encontrado na nossa exploração. Tá? Aqui no caso, ali em cima. Eu vou zerando tudo aqui, galera. Pra ficar mais fácil. Só faltava ele começar a beber água, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos aqui no centro de pesquisa novamente. Vamos dar uma melhorada aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Cercado. Construções. Vamos ver se a gente consegue tá pesquisando isso daqui, ó. Pesquisar as camisas, né? Pra fazer uma renda de dinheiro logo pra gente. E também pesquisa aqui dos dinossauros também, né? No caso aqui, a hora que terminar a pesquisa, a gente vai tá melhorando aí os genes dos nossos dinossauros, nossos amigos dinos, né? Mas, bom, galera. Eu vou tá finalizando o vídeo. A gente conseguiu o nosso Triceratops. Conseguimos dar um talento aqui no nosso parque. Lembrando que a gente vai tá incubando mais dinossauros, tá? E o principal, não deixe de acompanhar essa série. Que essa série vai ser bem longa, galera. Pode ter certeza. Tamo junto, é nóis. Olha o Metal Game com mais um vídeo pra você. Tchau.